Estamos conversando, sobretudo em João Pessoa, para juntar o improvável. E eu acredito nessa tese, eu tenho dito, de entrevista aí para vocês do Mais PB, de tentar unir o improvável pelo bem de João Pessoa e pelo bem da Paraíba. O improvável seria o PMDB, PSDB e PTB? PTB, PMDB, PSDB e PSD. E aí, todos juntos, uma João Pessoa melhor e uma Paraíba melhor. 0 a 10, como é que está a chance? 9. Anote aí, 30 anos de São João de Campina Grande, 9.